De restaurar na terra a verdadeira igreja. E ela entregou-se nas mãos dele, irmãos, de um modo maravilhoso. E ele pôde dominá-la inteiramente de espírito, alma e corpo. Inclusive porque ela deu essa última prova, que nada a corromperia, que nada a compraria e que nada faria ela realizar alguma injustiça contra alguém. Porque se ela fizesse uma injustiça, irmãos, em toda a vida dela, ela perderia o mérito de ser o outro consolador da promessa de Jesus. Porque Jesus sempre foi o consolador. A semelhança do Espírito Santo do Pai. Mas ele nunca fez injustiça. E durante os 33 anos que ele viveu nessa terra, ele só fez o bem. Só foi dirigido pelo Espírito do Pai, pelo próprio Deus. Na base do divino e verdadeiro amor. E ela, para ser o consolador, precisaria ter uma vida toda nesta terra. Sem nunca praticar um erro, nenhuma injustiça. Mas também viver na prática da caridade e no exercício do verdadeiro amor divino do Espírito Santo de Deus. E ela cumpriu, irmãos, esta missão em todos os seus dias na terra. E hoje serve a Jesus nos céus, como Espírito consolador. E teve a honra também de preparar o último profeta nesta terra, para garantir a vitória desta igreja. Porque aos 76 anos de idade, Jesus precisou levá-la ao céu. Para coloá-la como consolador e para garantir a vitória desta igreja. Ela precisaria receber toda a virtude divina, mas lá no trono de Deus. Para que a igreja que ela formou na terra fosse sempre vitoriosa. Ela precisaria se tornar como se tornou no outro consolador da promessa de Jesus. Dotada de todos os dons, poderes e virtudes divinas. A semelhança de Jesus e de Maria Santíssima. Então ela garantiu a vitória desta igreja. E preparou um servo em tudo igual a ela. Nosso santo irmão Aldo. Que se tornou no último profeta e no supremo pastor que Jesus prometeu. Que nos tempos da regeneração dirigiria ao seu verdadeiro povo nesta terra. O supremo pastor da promessa de Jesus. Essa glória também foi do nosso santo primaz. Ele se tornou nesse espírito glorioso. Do grande profeta dos tempos do fim. E do espírito vencedor. E do supremo pastor deste povo apostólico. Então irmãos eu voltei um pouquinho no tempo. Para poder lhe citar este fato. Porque se ela aceitasse essa proposta pecadora. Ela perderia o mérito a ser o consolador. Mas em tudo irmãos ela foi fiel. E inclusive neste detalhe. E Deus e Jesus passaram a usá-la de um modo extraordinário. Mas também irmãos. Continuando o assunto que eu encerrei nos últimos programas. Jesus quando já usava no restauro desta igreja. Ditava as normas. As ordens. Citou todos os sacramentos. Que precisariam ser realizados. Na vida do povo fiel apostólico. Mas também Jesus viu que precisaria preparar muitos obreiros. Porque a igreja já estava crescendo. E iria crescer e se expandir. Não só pelo país. Mas pelo resto das outras nações. Isto na época certa e oportuna. Decretada por Deus. Porque esta igreja é dele. E é ele que manda nesta igreja. Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Virgem Maria. E logicamente a Santa Vó Rosa e o profeta Santo Irmão Alto. Então Jesus mostrou para ela e lhe disse. Minha serva. É necessário preparar muitos obreiros. E aqueles que querem servir. Então é necessário também. Que o bispo todo mês realize uma aula aos obreiros. Ensinando tudo o que eles precisam conhecer. Para tornarem-se em valorosos, obreiros, fiéis, dispostos a servir esta igreja com sacrifício até. E com muito amor e desprendimento. E na primeira aula aos obreiros. Jesus disse para a Santa Vó Rosa. Eu quero que o bispo ensine aos meus obreiros como é a disciplina nos céus. Porque eu vou exigir a disciplina do meu povo na terra. Para que o povo seja verdadeiramente meu. E para que estes obreiros também possam merecer toda a unção e virtudes necessárias. Para realizarem muito bem o ministério que estão abraçando. Na obra desta minha igreja. E a Santa Vó já conhecia a disciplina dos céus. Porque diversas vezes ela já havia sido arrebatada em espírito. E conhecia já muitas regiões celestiais. E com o dom perfeito que ela possuía. Ela observava tudo, irmãos. Nada lhe passava desapercebido. E mesmo quando estava no céu. Ela distinguia as coisas. E percebeu a ordem. A disciplina. O respeito. Que existe no reino do céu. Inclusive dos santos de Deus. A pessoa dele. A pessoa de Jesus. A pessoa da Virgem Maria. Há uma reverência maravilhosa. E todos os santos e anjos respeitam muito. A própria pessoa do Pai do seu Espírito. A pessoa de Jesus. Como participante da Trindade Excelsa. E eles também adoram muito a Virgem Maria Santíssima. porque todos os planos divinos se cumpriram na Terra através também dos méritos dela. Se não fossem os méritos dela. Jesus não poderia ter nascido no passado. E garantir a salvação de toda a raça humana. Principalmente dos humildes e sinceros. Com o seu grande ministério e seu grande sacrifício. E também, irmãos. Ele pôde voltar porque encontrou na pessoa da Santa Vó Rosa. Todas as qualidades divinas. E tudo o que ele precisava para poder restaurar essa igreja. Para poder garantir a vitória desta igreja. Para poder torná-la no outro consolador. Para que esta igreja jamais fosse derrotada. Então, notem, irmãos. Que ele pôde voltar pelos méritos também da Santa Vó Rosa. E ele dizia, eu amo a minha serva rosa como eu amo a minha mãe. Porque se eu pude nascer no passado santíssimo. E realizar um ministério de glória nesta terra. Provando que eu sou o Cristo salvador da humanidade. Eu fiz tudo isso porque encontrei na minha mãe. todos os méritos necessários e suficientes para garantir a minha vitória. E eu pude voltar e continuar na terra o meu ministério. Para restaurar a minha igreja. E para dar uma nova oportunidade de salvação a toda a raça humana. Nesses tempos do fim. Porque encontrei outra mãe. A Santa Vó Rosa. Eu amo as duas com amor igual. E as adoro. De todo o meu espírito. Então, eu devo tudo as duas. Jesus falava isso muitas vezes para a direção. E a Santa Vó Rosa era arrebatada por ele. Lá no céu ela observava a disciplina, irmão. Que existe lá no céu. Por isso que uma igreja na terra, para ser dele, precisa ter muita honra. Ser muito disciplinada. O povo precisa ser muito amoroso. E disposto ao sacrifício de obedecer uma disciplina rígida. Mas justa e sensata. Que Jesus implantou nesta igreja através dos dons e da pessoa da Santa Vó Rosa. E que o irmão Aldo garantiu a continuidade desta disciplina. Durante os 44 anos que dirigiu esta igreja. E a Santa Vó Rosa então observava. E ensinou o bispo. Nessa primeira aula aos obreiros. Principalmente explicar como que é a hierarquia. E como que é a disciplina. Que os santos e anjos todos obedecem no céu. Mas obedecem, irmãos, por amor. Com alegria. Com felicidade. Com uma união perfeita. E com muita gratidão. A Deus. Ao Espírito Santo. A Jesus. A Virgem Maria. E nos dias atuais. Eles são muito gratos. E adoram e reverenciam. A Santa Vó Rosa como consolador. E o Santo Profeta, irmão Aldo. Como o último profeta de Deus. Então a Santa Vó ensinou o bispo. E ela disse. O bispo tem que explicar para o povo. Porque toda vez que Jesus me leva ao céu. Eu observo a disciplina. A ordem que tem lá. Inclusive a hierarquia. Porque não é qualquer santo que chega-se na presença de Jesus para conversar com ele a hora que quer. Não é. Os santos e anjos conversam com Jesus quando Jesus os chama. No seu trono ou perto dele. E recebem as ordens de Jesus sem perguntar nada. E vão cumprir as ordens de Jesus com todo amor, carinho e gratidão. Sem exigir explicação nenhuma. E conversam com Jesus quando Jesus permite. Porque lá tudo é disciplinado e tudo é organizado de um modo perfeito. Então ela disse. O senhor ensina isso na igreja. Que os obreiros têm que saber. Não só respeitar a direção. Mas principalmente respeitar a pessoa de Jesus com eles. Respeitar as virtudes que Jesus lhes dá para que eles possam ser obreiros. Respeitar numa vida consagrada, pura, humilde e santificada. Toda a glória a que um obreiro fiel merece. Então eles precisam ser muito honrados. Muito santificados. Muito unidos. Muito humildes. Muito perdoadores. Muito amorosos. E devem ter uma fé perfeita. Porque se duvidarem das ordens da Santa Vó Rosa e de Jesus. Perdem todos os méritos à graça divina. E isso até hoje é assim. Se um obreiro chega a duvidar das poderosas unções que a Santa Vó Rosa possui. Ou duvidar do irmão Aldo. Ele perde, irmãos, todos os méritos diante de Deus. Pode ser o obreiro do cargo que for. Então vejam como precisa haver disciplina. Justiça. Hierarquia. Entendimento, sabedoria na vida dos filhos de Deus. Principalmente naqueles que querem servir esta igreja. Porque esta igreja é um pedaço do céu na terra. Prezados irmãos, eu convido a todos para que na próxima semana, neste mesmo horário, continuem conosco, que temos muita coisa interessante, importante, para recordarmos com todos vocês. Recebam neste instante a bênção da Santa Vó Rosa, de Jesus, da Virgem Maria e do nosso irmão Aldo. Amém. 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 Obrigado.